A gente fez menção, inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente pretende retornar ao Brasil nas próximas semanas. A declaração foi feita em entrevista ao podcast de Charlie Kick Show. A repórter Berenice Leite está conosco em Brasília e tem mais informações. Ô, Berenice, o que o presidente disse exatamente sobre esse retorno, possível retorno já nas próximas semanas? Bem-vinda. Oi, Piotr. Uma boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Então, olha, nesta entrevista a um podcast norte-americano, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que deve retornar ao Brasil nas próximas semanas. Esse podcast é que tem uma linha mais conservadora. E ele aproveitou também para comentar o motivo de ter saído do Brasil, porque o ex-presidente saiu do Brasil ainda no dia 30 de dezembro, antes mesmo do fim de seu mandato. De acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a saída dele foi para não estar aqui nos primeiros dias de governo de Lula. Governo esse que ele considera que já nos primeiros dias tem feito muita coisa errada. Ele não queria, então, ser cobrado, de certa forma, estando no Brasil. Achou que isso poderia acontecer. Vamos acompanhar um trecho desta entrevista ao podcast. É, há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Se bem que em 30 dias já fizeram muita coisa errada. Eu costumo dizer que o Brasil não precisa de oposição ao governo do PT. Eu tenho que continuar na política, né? É aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência de liderança direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. Bom, e além disso, a gente lembra, né, que ele não foi sozinho. Ele foi com a família. Inclusive, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, retornou no último dia 26 de janeiro, né? Ela e a filha de 7 anos. E, desde que ela retornou, muito tem se perguntado por que o ex-presidente ainda não retornou ao Brasil. E a gente lembra, inclusive, que ele foi alvo agora. Ele está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República. Depois dos atos de 8 de janeiro, que terminaram na invasão das sedes dos três poderes, Bolsonaro está sendo investigado por uma suposta mentoria intelectual e também por incitação, instigação daqueles manifestantes que estavam aqui no dia 8 e, como eu disse, terminou em atos violentos. Então, de toda forma, já é esperada até mesmo a convocação do ex-presidente até para mesmo prestar esclarecimentos com relação agora a esse inquérito que circula, aliás, que está no Supremo Tribunal Federal. Pioto. Muito obrigado, Berenice. Aliás, inquérito sem fim, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Obrigado.